Olá, seja muito bem-vindo à TV Pinheiros. Hoje tivemos na quadra do Pinheiros as finais de duplas e as semifinais de simples. Falar um negócio pra você, hein? Molecada é molecada, hein? Mas estão jogando barbaridade. Dá uma olhada. Aprender a perder, uma das mais difíceis lições do esporte. Na semifinal de 14 anos, feminina, Natália Ponte sentiu a dor da derrota para a colombiana Sara Alejandra, por 2-7-1, com 6-4 no tie-break. Na outra semifinal de 14 anos, só que é masculina, foi um jogo vibrante, dos dois lados. Henrique Viale venceu Bernardo Carvalho de virada por 2-1 e, como morou, obviamente, vibrante. A peruana Letícia Bazan venceu uma das semifinais na categoria 16 anos. Ela derrotou por 2-0 Laura Pedrotti, que nitidamente não gostou do próprio desempenho. Ángel Vélez e Leonardo Franca fizeram um jogo agressivo, mas com placar até que tranquilo para o brasileiro. Léo fez 6-4 e 6-1 e se classificou para a final de 16 anos na cintas. A argentina Camila Marcos fez um jogo quase perfeito contra a brasileira Júlia Ferreira. Venceu por 6-3 e 6-1. Pedro Albuquerque e Tomás Miranda venceram nas duplas Caio Espíndola e Guilherme Renner em jogo disputado, decidido no Supertie em 10-3. Pedro e Tomás foram campeões. E palmo a palmo foi a final da dupla feminina de 14 anos. 7-6 para as Marias, 6-7 para Zoe e Valéria, que também fizeram 10-4 no Supertie. Camila Marcos voltou à quadra para a final de duplas com a gaúcha Ana Cruz. E elas levaram o título. 2-0 na final contra as peruanas Letícia Alessia e Daniela Zegar. Estão jogando muito, né? Todo mundo está jogando muito bem. Foi muito legal acompanhar. Só que amanhã tem mais, tá? Não esquece, amanhã tem finais de simples. Convite para você? Se inscreve aqui na TV Pinheiros. Venha fazer parte do clube mais olímpico do Brasil. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho